AVIÃO SEM ASA AVIÃO SEM FRAJOLA SOU EU ASSIM SEM VOCÊ PORQUE É QUE TEM QUE SER ASSIM SE O MEU DESEJO NÃO TEM FIM EU TE QUERO A TODO INSTANTE NEM MIL ALTOFALANTES VÃO PUDER FALAR POR MIM AMOR SEM BENJINHO, BOCHEIXA SEM CLAUDINHO SOU EU ASSIM SEM VOCÊ CIRCO SEM PALHAÇO NAMORO SEM AMAÇO SOU EU ASSIM SEM VOCÊ TOU LOUCA PRA TE VER CHEGAR TOU LOUCA PRA TE TER NAS MÃOS DEITAR NO TEU ABRAÇO, RETOMAR O PEDAÇO QUE FALTA NO MEU CORAÇÃO EU NÃO EXISTO LONGE DE VOCÊ E A SOLIDÃO É O MEU PIOR CASTIGO EU CONTO AS HORAS PRA PUDER TE VER MAS O RELÓGIO TÁ DE MAL COMIGO PORQUE? 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 Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Ai, perupa E a solidão é o meu pior castigo Oh, ela canทar uma melodia Oh, ela canta uma melod corridor Oh, ela canta uma alegria Oh, meu Deus, muito bem E, ela pode, ela pode E, ela pode, ela pode E, ela pode earnest baou pra isso que é malo graça faça O que é isso? Mãe tem dia, I seek you, before it's too late ya Mãe tem dia, I seek you, I seek you Mãe tem dia, I seek you, before it's too late ya Mãe tem dia, I seek you People remember, this how we lost, how we love This how we lost, how we love, oh oh This how we lost, how we love The old place will breach, it's not lost nowhere, then in the evil spot This how we lost, how we love, people see This how we lost, how we love, oh 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 This how we lost, how we love, now for them, take me, rob the guilt, for you, them leave me now Them won't realize, them evil plan, till they get us, stand strong, commune with earth, you in water Mãe tem dia, I seek you, before it's too late ya Mãe tem dia, I seek you, before it's too late ya O que é isso? 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 O que é isso?